Esse é o kit que está saindo hoje da professora Sabrina de Bauru, São Paulo. Então a Sabrina escolheu o termos carinhosos, nós temos aqui o ajudante do dia, como está o tempo, a placa de bem-vindos, os combinados, palavras mágicas, quantos somos, os números de 0 a 10, o parabéns, o calendário, o alfabeto decorado e as formas de homens. Então esse kit super lindo vai viajar para Bauru, São Paulo, da professora Sabrina, que escolheu esse tema super lindo e que está fazendo muito sucesso aqui na nossa página. E aí, gostou desse tema? Diz aí nos comentários. Tchau! Tchau!